Mais uma boa noite à jogada e estamos aqui desenvolvendo um grupo virtual de aceleração de negócios e eu estou aqui com o meu correspondente no extremo sul do país, o Roger. Olá, olá. Bom, então a gente segue aqui nessa série analisando alguns temas que estão passando batido, às vezes pela grande mídia, mas que tem tudo a ver com a nossa vida prática, mas também tem seus desdobramentos políticos e financeiros e estratégicos. Então, o tema de hoje é uma continuação do tema dos outros dias, mas também é um tema novo, que é esse grande programa em massa de distribuição de dinheiro público, no auxílio emergencial, que é hoje uma proposta que está sendo discutida em nível global e o Roger trouxe uma pesquisa aí para a gente sobre todo esse universo de relações, que esse projeto, uma empreita, uma operação dessa de distribuição de tanto dinheiro em espécie, em alguns casos, para milhões de pessoas, possivelmente algo que ainda não aconteceu no mundo e que vai estar rolando nos próximos dias e que vai estar sendo o interesse principal, as buscas de milhões de brasileiros. O que você descobriu aí, Roger, sobre isso? Falando nisso, você já viu se o seu aplicativo liberou o seu dinheiro? E aí, Rodrigo, boa noite para todo mundo. Não, o aplicativo não me liberou, ele, na verdade, recém funcionou. Eu acho que justamente, parece que foi, nas primeiras horas ali, foi 15 milhões de inscrições e eu acho que quase todas ao mesmo tempo ali, a partir do momento que surgiu os links, o pessoal já saiu correndo para fazer. E não vou nem fazer uma crítica, porque, na verdade, como programador, eu sei da dificuldade disso, de conseguir manter um sistema para ter 15 milhões de acessos e cadastros em um dia só. Então, estão até de parabéns. Vamos ver quanto tempo vai, o cadastro agora já está rolando direitinho, os códigos de segurança por SMS já estão sendo enviados quase que imediatamente e antes não estavam, estavam demorando 4, 5 horas, 10 horas para chegar, ontem, né? E agora já está rolando. Antes de começar, eu só queria fazer um adendo, Rodrigo, ao nosso vídeo de ontem, uma coisa que eu não citei e por esquecimento mesmo, só que hoje eu sofri ela na pele e não posso deixar de citar que a questão da digitalização do dinheiro centraliza nessas financeiras, nessas empresas de cartão de crédito e bancos, centraliza as transferências, né? Então, enquanto que o dinheiro físico eu transfiro 10 reais para ti e fica 10 reais inteiro, por bancos e cartão, sempre tem uma taxa, né? E aí, na média, as taxas de cartão estão 2,5% por transação, o que é bem considerável, a cada transação 2,5%. E nas TEDs online é 7 reais. Aí, hoje eu fui ver meu extrato e eu vi que estava, eu tinha assumido ali quase 50 reais, eu não dá onde, né? Aí, fui ver, foi o banco que me comeu 40 reais de uma vez só, mais de 40 reais de uma vez só, por algumas TEDs e tal. Então, isso é um problema também, né? Nossa, é... E estava até num... É pesada a taxa, né? Então, imagina quanto que vão ganhar, né? Com transações diárias aí. E, realmente, é talvez o grande negócio de você acabar com o dinheiro físico, né? É você morder mais ainda esse mercadinho aí informal que processa zilhões de operações todo dia, né? E micro-operações e, no final, é... Pô, é milhões, é milhões, né? Em taxas e é uma taxa alta. Então, o dinheiro em espécie, ele é, vamos dizer assim, uma tecnologia de custo zero para esse tipo de pequeno negócio, né? Enquanto as outras é uma mordida muito alta, é uma margem. Às vezes, é a margem do cara para funcionar. Sim, quem tem margem pequena sente muito, né? E, bom, era só esse comentário aí. Bom, vou... Tentei trazer minha pesquisa aí para essa... Para essa auxílio emergencial, como eles chamaram, né? Mas não deixa de ser baseado na renda básica cidadã, ou renda básica da cidadania, ou rendimento cidadão, ou renda básica universal, que são os vários nomes aí que rolam ao redor do mundo. E aí, claro, foi tentar fazer essa pesquisa historicamente, desde as primeiras citações a isso. E foi mais antigo do que eu esperava, as primeiras citações. Começamos aí, o ponto mais antigo que eu achei foi de Thomas Moore, que é relativamente conhecido na obra dele, A Utopia, de 1516. E ele já citou, já sugeriu, essa renda básica cidadã como forma de justiça social e como forma de melhoramento geral da sociedade. E tal. E, claro, que não rolou nessa época, né? Mas a ideia foi evoluindo ao longo dos anos. Então, temos outros escritores, Thomas Paine, também citando, Charles Fourier, esse eu não conheço, mas uma série de pensadores, inclusive um dos pensadores mais conhecidos desse neoliberalismo, o Milton Friedman, bem favorável à renda básica cidadã, como garantidora dessa liberdade capitalista. E, por vários motivos. E, bom, é um movimento global, não é um movimento nacional. E vários países buscam implantar isso. E não há uma definição de se é partidos de esquerda ou partidos de direita. Na verdade, é bem misto. Em alguns países, são os dois ao mesmo tempo, querendo. Porque tem várias vantagens isso daí, né? E tem vários fatores que fazem parecer que no futuro vai ser inevitável. Então, nós temos algumas experiências aí em vários países em pequena escala. vou citar alguns países aqui que já fizeram experiências com essa renda básica cidadã, renda cidadã, ou seja, conforme o nome, conforme o país, é um nome diferente. Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Japão, Suíça, Portugal, Brasil e também tem outros países que a gente não imagina, né? Iraque, Kuwait, Naníbia e Singapura. Todas têm experiências nessa área. E, ao que eu vi aqui, todas as experiências positivas, negando todos os argumentos que usam contra essas rendas. Que um deles é a inflação, que poderia ser gerada ao distribuir dinheiro diretamente para a população. e a outra é a tal da vagabundagem, né? Achando que a pessoa, para receber uma renda básica, não vai deixar de procurar emprego e vai acabar desvalorizando a questão do emprego. Mas parece que nada disso é real. Não, você não é? Sem dúvida! Na hora... Por quê, Maní? Na hora que eu... Na hora que implementarem isso, eu peço demissão. É... A ideia é as pessoas pedirem demissão dos seus empregos precários, né? Todo mundo vai procurar... Eu peço demissão. É... Ai... Eu seguiria trabalhando, né? Eu acho que a maioria seguiria, porque uma renda básica vai te garantir ali a comida. Quem sabe a tua luz. Talvez nem a internet pague, né? Dependendo do valor. Então, todo mundo que quer comprar sua casa, quer comprar seu carro, quer comprar seu notebook, seu celular novo, vai seguir trabalhando, vai seguir atrás, né? É, com certeza. Eu acho que um ponto que seria excelente seria para o mercado imobiliário, né? Porque realmente isso poderia eliminar um problema que é a... São as pessoas sem moradia, né? É a questão habitacional. Então, assim, nossa, seria uma coisa que ia injetar desenvolvimento em todas as regiões do país, né? Porque você tem uma concentração histórica de pessoas e capitais, megacidades tipo Rio e São Paulo, porque não tem emprego no interior, né? Porque historicamente o agronegócio e todo o processo, a evolução do agronegócio foi eliminando postos de trabalho no campo e foi, ao mesmo tempo, concentrando os postos de trabalho nas cidades. E aí é que surgem as favelas, né? E essa urbanização caótica, descontrolada, porque as pessoas sem ter, né, esse subsídio, né, da sua alimentação, elas acabam migrando. Então, com certeza, se existisse isso, muita gente ia voltar para as terras de onde saiu e isso ia irrigar desenvolvimento, né, nos rincões que não têm acesso, né, que fica realmente um, sofrem um atraso, né? E você falou sobre os países árabes, que é uma coisa, assim, que a gente, da nossa perspectiva ocidental, a gente acha eles super retrógrados, né, e às vezes meio sei lá, como dizer assim, cruéis, né, nas punições, tem pena de morte, tem tudo isso, né, tipo, enforcamento por não sei o que e etc. Mas, historicamente, eu sei que um dos impérios que primeiro estabeleceu a previdência da previdência social foi um califado saudita, que não era saudita, né, mas da região ali. Se eu não me lembro de Iman, Oman, uma coisa assim, mas esse é um exemplo de modo como o mundo islâmico se organizou e que é um modo, assim, vamos dizer assim, já era uma ética de bem-estar social muito antiga, né, assim, então, o califa, esse personagem, esse tipo de soberano desse tempo, ele criava, ele institucionalizava a legitimidade dele justamente por defender esse direito do idoso ao envelhecimento digno e tudo isso, assim, né, então isso foi um processo civilizatório muito relevante nessa região, né, e que está aí até hoje. É isso que sustenta esses ditadores árabes que volta e daí aparecem, os Saddam, esses caras, assim, né, porque num país como a Arábia Saudita, que tem esse tipo de regra cruel, né, que a gente vê, mas como eles têm esses direitos sociais assistidos, garantidos, aí eles têm legitimidade para esse tipo de conduta, vamos dizer assim, mais repressora, entende assim, tipo, olha, quer dizer, o rei te dá sua aposentadoria, te dá saúde pública, te dá tudo isso, mas você quer, né, fazer coisas que não pode, né, você quer usar essas coisas que não pode, e não sei o que lá, então você é um ingrato, você não merece, né, e aí existe essa, vamos dizer, essa moral, né, essa moral coletiva que dá moral para esse dirigente, né, moralizar a sociedade com esse tipo de norma, né, então, Kuwait, tem países tipo o Catar, você não paga imposto, você não paga imposto, porque não precisa, né, o estatal do governo é trilionária, e é um país, é uma cidadezinha, estado, etc, então assim, daí num país onde você não paga imposto, o dirigente desse país, o cara que permite isso, é um rei, né, ele é um monarca com poder absoluto, né, porque você não paga nem imposto, então assim, meu, é, é, você não, nem paga para estar aqui, você tem, tinha que agradecer, né, porque em outro país, então assim, esse tipo de norma social é, é algo que, que, eu não sei, eu acho que eu diria que, é, é, é o, tá profundamente vinculado à existência do Estado no sentido leviatã da coisa, né, de, de, ele, é, essas, essas coisas que o Estado permite, né, ou sustenta, esse tipo de compensação pela, pelo envelhecimento, etc., é, sustenta o Estado leviatã também, né, que, que, que é truculento, que é repressor e tal, mas, é, sustenta por causa dessa moral que eu acho que, no fundo, vem desse, desse tipo de, é, doutrina, né, que é religiosa, e que é também, em algum sentido, uma espécie de sabedoria, né, é, uma sabedoria milenar, aí, uma doutrina, é, é, ética e religiosa, né, que vem aí do Corão, nesse caso, né, mas, eu acho que é, assim, o período onde o, o mundo islâmico já vivia isso, era 900 depois de Cristo, né, a Europa era, era uma, uma lama, né, era, 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 era muito menos desenvolvida, as pessoas viviam, era todo mundo analfabeto, e o mundo islâmico era, todo mundo, todo mundo alfabetizado, tinha esse, tinha as primeiras universidades surgiram no mundo islâmico, e, então, assim, entre outras coisas, era isso, era, quem sabe, os precursores desse tipo de, de ideia, que agora a gente está passando, parando para contemplar, durante esse período, assim, que a Europa viveu a idade das trevas, na idade média, foi a idade de ouro do, do mundo islâmico, e esse tipo de coisa já foi testada lá atrás. Massa, Rodrigo, boa informação, hein, é, quando eu falei que me, me, me surpreendi com um país que nem o Iraque, o Kuwait, né, é uma espécie de preconceito, claro, mas com a ideia, né, que pelo menos no último século, são regiões de tanto conflito, que parece uma surpresa ter uma estabilidade social suficiente para, para tocar esse tipo de projeto, né, mas, claro, que bom que tu fez esse link aí, porque realmente eu vim com um conteúdo bem ocidental, uma visão bem ocidental, e talvez tenha me faltado acesso e tempo para pegar isso ao redor do mundo, né, esse outro lado do mundo aí, às vezes a gente se desconecta, né. Isso não é, não sei se não é conhecido, não é informado, ou não é traduzido, ou tudo isso junto, é uma ignorância que a gente leva mesmo no entendimento, assim, e eu só acabei chegando nessa informação porque eu escrevi um livro onde eu tive que me aprofundar sobre esse assunto, né, então aí eu fui a fundo para descobrir esse tipo de coisa, mas pensa assim, um país tipo Irã, com certeza o regime dá direitos, dá pensões, dá esse tipo de coisa a esses anciões, né, que seria aí essa velha guarda desses costumes e tal, e esses são os caras que vão apoiar o regime no momento que ele quer baixar normas mais conservadoras, esse tipo de coisa, né, então assim, mas por outro lado você tem que pensar, pô, é um regime que garante uma previdência social e que nós estamos tirando dos nossos anciões, né, e a questão de garantir essa previdência e agora a questão do coronavírus, né, que está vitimando principalmente os idosos, né, é a grande questão por trás das finanças, porque você faz previdência, você pensa nas finanças, você pensa no fim, porque você prevê que você um dia não vai dar conta mais de trabalhar, de fazer comércio, de, né, de aguentar esse batente, e, então assim, inteligência financeira é o que te leva a pensar mais adiante, e, e, ter previdência, né, e pensar de modo financeiro, e também, também, isso que te faz às vezes ter uma família maior, né, porque antigamente a previdência era uma família grande, né, se você tivesse muitos filhos, aí você ia ter mais certeza que ia ter uma filha que ia ficar para cuidar de você mais velho, algo assim, né, isso em alguns países tem até meio que uma regra quase fixa disso, assim, não sei se no Japão, tem muitos países que tem isso, assim, na Índia, e nesse mundo árabe também tem muita essa cultura, né, as famílias árabes têm muitos filhos, até na Europa, até nos Estados Unidos, e, então, é, você vê o, 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 o Irã, que, todo momento é um foco, né, nesse tema, talvez, ao, ao pegar parte das rendas do seu petróleo, e pagar ali a previdência dessa terceira idade, ele se opõe ao interesse da alta finança mundial, que quer pegar esse recurso e trazer para a especulação, né, quer trazer para, então, com certeza esse tipo de questão de jogada está aí, se movimentando por trás desse tipo de evento que a gente está assistindo, né, e a previdência, estavam tentando fazer uma reforma da previdência lá na, na França, de qualquer maneira, e, e aí agora vem o coronavírus e vai fazer de qualquer maneira, entende, tipo, não, se a coisa não passa no Congresso, a, a, a coisa acontece pela seleção natural, entende, então, é, veja como esse tema é o cerne de, de questões bélicas, e, porra, que às vezes tem séculos, né, essa, essa rixa entre o mundo árabe, o, o Irã e Israel, isso, porra, tá aí desde que começou Israel, essa Israel moderna, né, mas assim, nas escrituras, tá lá desde milênios, e eu não sei, assim, eu tenho a impressão de que existem princípios éticos meio que subliminares aí, que a gente ainda não consegue analisar, parar pra analisar, sabe, mas parece que existe um, um jogo meio sombrio, assim, nesse, nesse, na discussão pública que acontece sobre o coronavírus, por exemplo, de tipo assim, ah, mas só vai morrer velho, né, mas aí é como se existisse um, uma entidade infernal que vai chegar pra você, assim, e perguntar, ah, então, você tá dizendo que você trocaria a vida da sua avó por dinheiro, né, então assine aqui, pra manter a sua empresa, o seu boteco aberto aqui, assine aqui, pra, que você está trocando a vida de alguém, da sua família aí por dinheiro, então, existe esse, como se fosse esse teste, moral, né, por trás de uma, de uma questão econômica que é maior, e que eu acho que é o, o, o que subjaz também esses conflitos entre as religiões, né, são moralidades que estão disputando uma posição, né, na política cultural da sociedade e tal, e são moralidades que eu acho que, que tratam sobre a questão da terceira idade, né, a dignidade do envelhecimento, esse tipo de coisa, né, e hoje o mundo vive um momento onde tem mais idosos do que crianças pela primeira vez na história, né, então, é, esse, esse tipo de tendência também é um outro cenário bizarro que, que, que nos obriga a parar pra pensar, porque, se você passa a ter mais idosos do que crianças, quem vai cuidar desses idosos um dia, né, então, é isso que começou a incomodar, justamente, talvez, fazer essa, essa, esse levante, essa onda de extrema direita pelo mundo, né, porque eles começaram a ter medo de que vai, até 2050 vai ter mais árabe do que europeu na Europa, porque os europeus não estão, é, se reproduzindo na mesma velocidade, mesmo, procriando mesmo, né, por quê? Porque os europeus não, não contam que vão ter filhos pra sustentar eles na, na velhice, eles contam que eles vão ter, é, títulos, né, investimentos, aplicações, renda fixa, é, coisas, coisas que se financiarizaram, e olha, qual o país que mais, tá prevendo esse decrescimento populacional? É justamente a Suíça, né, é o país onde você, mais tem, é, é, essa cultura financeira mais, mais, profunda, né, então, olha, olha, o, o, a mensagem, né, que é histórica, que meio que se revela aí, tipo assim, tem profecias islâmicas dizendo que isso ia acontecer, né, e, porque se você pensar, é como se a, a sociedade ocidental, racional, né, que, que, convergiu pra essa ética, vamos dizer, protestante do capitalismo, está meio que se auto, meio que fazendo um suicídio demográfico, né, ou suicídio existencial, ou financeirizando a sua prole, né, está trocando os filhos, ou esse compromisso com a vida, né, no sentido biológico da coisa, pelo dinheiro e pelo tempo pra curtir a vida, e viajar e postar coisas no Instagram, né, então, esse, você vê, a, a questão filosófica e religiosa e existencial, toda que permeia essa questão, é talvez a questão mais, mais profunda que exista, né, porque está aí em doutrinas, em, né, no Corão, e no Torá, e etc., há muito tempo, e não, e, assim, ainda está acontecendo, né, esse, todo esse processo. É, Rodrigo, eu concordo bem contigo, que tem a ver muito com a questão ética e moral, e, é, cultural, a ética e moral das culturas, né, tanto é que temos aí, nesse sistema ocidental capitalista, aí, a visão de que o egoísmo, é, coletivo, é o que geraria, a, o avanço da sociedade, dentro desse sistema, né, que é uma coisa que eu questiono bastante, porque não, 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 não compartilho dessa ideia de que o ser humano é egoísta por natureza, e, na verdade, ao contrário, eu imagino que, na verdade, as construções do mundo, as coisas boas construídas no mundo, elas são altruístas, né, e o, e o egoísmo, ele, ele usufrui disso só, mas ele não é um construtor. É, bom, a questão da natalidade, eu discordo um pouquinho, assim, do meu ponto de vista, não, não, não é por isso, exatamente, que as pessoas têm muitos filhos, pela questão da segurança do futuro, é mais uma questão cultural, e, e conheço pessoas que têm bastante filhos, porque gostam muito, amam muito, né, não estão pensando, necessariamente, num futuro, apesar de, claro, isso culturalmente pode ter vindo do passado, né, as famílias maiores acabavam dando mais certo, e as pessoas mais velhas com mais filhos acabavam tendo uma aposentadoria mais confortável. E, na natalidade, a Europa que mais sofre com isso, tanto é que muitos desses movimentos da renda básica são justamente para casais que querem ter filhos, e existe uma série de incentivos para isso. E, bom, apesar disso, né, o que parece que está rolando é a renda básica universal mesmo, porque ao invés de, de tu selecionar quem recebe uma renda, é, a, uma das ideias que mais está rolando é você distribuir igualmente entre todos os cidadãos, que seja rico, seja pobre, seja qual for a classe que estiver, por vários motivos, né, porque, um, você não, você não estigmatiza um grupo social, e, e você não cria incentivos para que a pessoa se mantenha em um grupo social, ou se mantenha casada, ou se mantenha solteira, conforme a vantagem, né, tipo, vou me manter casada porque assim recebo a renda, ou vou me manter solteiro porque assim recebo uma renda maior. Então, essa distribuição igual aí, entre todas as pessoas, é, não cria incentivos para a pessoa se manter numa situação que ela não quer, só para se manter recebendo. Esse dinheiro, esse dinheiro. E, para o Brasil aqui, eu estava tendo uma aula aqui com o Eduardo Suplicy, que é o, sem dúvida aí, o nosso maior defensor da renda básica cidadã, e, na verdade, ele traz tanta informação assim que é até difícil de processar. Ele tem até um livro aí, que eu não sabia, que ele fala da renda básica cidadã, a porta, a porta da frente. E aí ele faz a pergunta, qual é o jeito certo de sair e entrar numa casa? É pela janela? Aí a pessoa vai responder, não, é pela porta. Então, o jeito certo de sair da miséria e da situação da desigualdade é a renda básica. Para ele é a porta da frente, é a renda básica. E, bom, veja só, no Brasil, com tudo isso que acontece, já está aprovada, desde 2005, a renda básica cidadã no Brasil. Foi aprovada com ampla maioria no Congresso, funcionada pelo Lula, uma lei bem simples, na verdade, com poucas linhas, estabelecendo o que seria a renda básica cidadã, dando, inclusive, o direito a estrangeiros, residentes há mais de cinco anos, e estabelece para o executivo, implementando isso gradualmente. E aí, tem as questões, tem que levar em conta as críticas que se tem da inflação e da vagabundagem, digamos, de como não gerar uma inflação, se tu vai distribuir tanto dinheiro. E a solução é bem simples também, pelo próprio suplicidade, porque nada vai ser de uma hora para a outra. Então, a implementação gradual de uma renda básica vai fortalecendo e aumentando a capacidade produtiva do próprio país gradualmente. Então, foge desse risco de inflação. E no Brasil, apesar de tudo, temos esse imenso sucesso aí de projeto piloto de renda básica cidadã, que é o Bolsa Família, que já está mais que provado que não só diminuiu a desigualdade, como melhorou a economia em geral e aumentou a capacidade produtiva do próprio país, principalmente para essa implementação gradual. Eu gostei muito das informações que tu trouxe aí do Oriente Médio. Não sabia mesmo, não tinha ideia. Eu estava com uma imagem mais, assim, de uma região sem estabilidade para isso. Mas, claro, eu sabia que, historicamente, o Oriente Médio foi muito mais desenvolvido que a Europa por um bom tempo aí e a Europa aí meio que tomou as coisas à força, né? Não que ela tenha evoluído tanto assim. Bom, é um movimento global e o coronavírus trouxe isso bem à tona. Então, é mais uma daquelas coisas. Já estava rolando, estava com o projeto já evoluído, digamos, pronto, os cálculos prontos e o coronavírus trouxe agora essa janela de oportunidade para ser implementada. Eu acho que tem várias coisas aí, muitas coisas, é bem complexo, e uma delas é a própria questão da superprodução, né? Não é de agora que existe um problema da superprodução. A superprodução já assombrou o mundo aí algumas vezes e é uma coisa bem lógica e bem óbvia, né? Se uma pessoa está conseguindo produzir o suficiente para 10, o que as outras 9 vão fazer, né? Então, não tem muito. Isso, e aí você tem esse mundo aí lotado de golpistas, coaches e pessoas tentando inventar um trabalho, né? Desesperadamente, para conseguir ter essa renda inventando coisa, o que é bom também, né? Dizem que é bom, cria inovação, mas no meu ponto de vista aí afeta de forma prejudicial. Vou dar um exemplo. Existem já mercados, feiras, vamos pegar feiras, mercado é muito geral. Feiras, feirinhas, você vai lá para comprar suas alfaces e verduras e legumes. E uma pessoa agora, um jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho, ele quer virar empresário, ele vai pegar um dinheiro aí, vai pegar um empréstimo e vai entrar nesse mercado. Ele está desesperado, ele precisa manter a sua renda. E enquanto os outros já estão estabelecidos, o dono lá da outra feira, lá já está 20, 30 anos trabalhando com aquilo e esse jovem vai entrar. O que ele vai fazer? Ele vai entrar de forma competitiva em preços, em ação, para conseguir o mercado, para conseguir uma fatia desses mercados. E aí faz essa guerra de preços para baixo, faz essa guerra de preços e muitos deles não conseguem. Quem está iniciando vai lá, não consegue e fica só com a dívida depois. E isso causa um efeito que quem já estava estabelecido acaba sofrendo um pouco. Então, nessa situação em que realmente não há emprego, somos uma geração em que não há emprego para todo mundo, você não ter uma garantia de renda básica faz as pessoas tomarem atitudes mais desesperadas e afetando todo o mercado. e, bom, pelo menos do meu ponto de vista, isso não traz inovação, isso traz desespero e a inovação, na verdade, se dá através do clássico ócio criativo. É isso que traz a inovação. Então, temos aí, né? A não ser que eu viva numa bolha, muito bolha mesmo assim, o que eu vejo é que a maioria das pessoas elas querem criar coisas, elas querem contribuir com o mundo e se elas tivessem uma chance de não sair desesperadamente aceitando qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de situação, elas teriam ideias muito melhores e teriam um tempo muito melhor para desenvolver coisas realmente mais benéficas para a sociedade. Mas, claro, tudo isso aí são conjecturas minhas. Falta exemplos, né? Mesmo a Finlândia aí que adotou, eu acho que ela já terminou a renda básica e mesmo nos outros países aí é muito em pequena escala para a gente saber os resultados finais disso daí. Mas, assim, dos pequenos projetos, pelo menos que eu vi, todos foram benéficos, não houve nada disso de as pessoas deixarem de querer trabalhar. Pelo contrário, né? As pessoas começam a querer trabalhar em coisas melhores. E, claro, existe aí uma pressão pesada para não ter justamente nessa visão que agora esse governo brasileiro aí o executivo adota, né? Que é cada um por si, cada um se vire, cada um cuide dos seus velhos, porque ninguém é papai e mamãe de ninguém e já põe nessa questão assim e aí a classe média enlouquece, né? Porque um dos erros que eu vejo aí das pessoas é que todo mundo acha que é o único que trabalha, né? Então, tu pega a classe média porque eu fico pagando imposto para ficar sustentando esses vagabundos porque acha que é a única pessoa que trabalha nesse mundo e não vê o trabalho do outro, né? E o quanto é difícil o trabalho do outro, o quanto é difícil a vida do outro, não se dá conta que isso melhoraria para si mesmo, né? Traria benefícios para si em vários âmbitos, né? Aumentaria os retornos financeiros da sua empresa, geraria um passo social, diminuiria o número de pessoas tendo que estar para o crime, porque isso é real, né? Tem uma boa porcentagem aí das pessoas que acabam entrando no crime é por questão de dinheiro mesmo, não é por questão de índole. Então, parece que não se dão conta, assim. E é o que falam do problema do Brasil aí para adotar essa renda básica universal. O Suplicy dá até uma reclamada, né? Que ele mandou mais de 20 cartas para a Dilma querendo uma conferência com ela para tratar desses assuntos e a Dilma não respondeu. Mas, claro, estava naquela da navalha ali na corda bamba, né? E se só um Bolsa Família de R$70 já gera toda essa reação, né? Eu imagino uma renda básica universal a reação negativa que vai gerar. Ainda mais que vamos estar pensando aí em formas de financiar isso, como se financiaria essa renda. E, claro, entra nessa forma de financiar, taxação de grandes fortunas, o imposto de renda negativo e, para quem não sabe, os mais ricos pagam nessa ideia de imposto de renda negativo, que é uma das defesas também do Suplicy, pelo menos era. Os de maior renda pagam mais imposto, os de média renda pagam um imposto menor e os de baixa renda pegam esse imposto para si. Ou seja, ao invés de pagar imposto, eles recebem isso daí. É uma forma de equilíbrio e dá para ver pela questão das pessoas que defendem isso ao redor do mundo. Não tem a ver com socialista, não tem a ver com comunista. Temos muitos neos liberais defendendo isso e, pelo menos, do ponto de vista dos neos liberais, está essa questão aí da superprodução, da supercapacidade produtiva do maquinário e agora com a nova revolução industrial, com a inteligência artificial e robótica, a questão da produção de bens materiais vai exigir cada vez um trabalho mínimo. E aí acaba todo mundo fazendo crime no Brasil indo para os serviços e forçando a parra mesmo. eu vejo como uma forma de desespero em busca do dinheiro. Então, eu vejo como inevitável. Vejo como inevitável no futuro, vamos ter que vencer um monte de barreiras, mas, seja a forma que for, isso pode ser discutido, quais vão ser as formas de renda básica, mas, seja a forma que for, eu acho que é inevitável. É, eu acho que é uma é uma forma talvez que talvez a única forma que exista de você realmente incluir todo mundo, toda a sociedade realmente liberar o potencial humano para a evolução plena. Eu acho que o que realmente se vê no desenvolvimento do homem dentro da população que existe no planeta e assim, pegando pelos dados de quantos países vivem em condições modernas, assim, tipo, boa parte dos países do mundo vivem no século XIX ainda e alguns no século XX e alguns no século XXI. Então, o tempo ele é relativo nesse sentido, assim, vamos dizer que a raça humana está organizada numa fila onde existem pessoas que estão no futuro e existem pessoas que estão no passado, porque a fila é tão grande que volta no tempo. são regiões onde se vive ainda de forma tribal ou então se vive do extrativismo, não dizendo que isso são formas menos evoluídas de vida, mas existe uma grande área no mundo onde as tecnologias do século XXI ainda não chegaram e se essa renda mínima universal existisse, um índio ia poder pegar e ter um celular, ia poder incluir a cultura dele dentro dessa aldeia global, em vez de ter que extrair da natureza ou se virar lá para conseguir o seu sustento, a sua existência e aí isso vale para todos os grupos étnicos do mundo e tudo mais, então assim, a internet ainda chegou a só metade das pessoas do planeta praticamente e ela já é o que é, imagina se a gente desse os 100 dólares necessários para que a outra metade comprasse um celular e entrasse no Twitter ou no WhatsApp, então eu acho que esse projeto seria assim, nossa, realmente um novo marco na história da evolução humana e realmente num cenário assim, a gente ia liberar muito do potencial criativo do homem para, como você falou, pensar as soluções certas para as coisas, em vez de pensar só como sobreviver e como pagar as contas, seria assim, como se você libertasse a humanidade desse medo, esse medo da escassez, esse medo permanente e talvez a gente conseguisse aí uma vitória sobre o egoísmo coletivo, um novo consenso de dignidade para todos, mas realmente vencer a mentalidade egoísta que existe, que imperem, como você disse, essa cultura de classe média de que só eles trabalham e que só esse tipo de trabalho maçante é o trabalho, o resto não é trabalho, se você tem um trabalho na área artística, se você é um designer ou alguma coisa assim, você não trabalha de verdade, né, cara? É toalério, vai? Sempre você é reduzido desse jeito, né? Então, eu acho que isso pode ser uma nova etapa nesse sentido, assim. Agora, por outro lado, esse tipo de projeto também tem falas contra esse tipo de projeto que eu já ouvi falar aí, mas que, vamos dizer, na mesma linha que eu estava falando, dos califados e etc., isso poderia eventualmente criar um tipo de califado global, você não acha assim, tipo, a instituição que defendesse e garantisse isso para o mundo seria uma instituição onipotente, algo nesse sentido. O que você acha, Roger? existe esse preço a se pagar por uma coisa assim? Eu acho que, vamos pensar aí a nível de aposentadoria no Brasil, a aposentadoria no Brasil garante alguma, a manutenção de algum califado, não me parece, enquanto houver uma alternância de poder, a ideia não é que um califa, um rei vai estar dando alguma coisa, é uma forma de, é uma criação do circuito do dinheiro que acaba virando sistema. E aí, a partir do momento que esse circuito está montado, quem administra esse circuito não importa muito. eu acho assim, eu acho que até é o contrário, é libertador e evita esse populismo, porque ninguém vai estar votando, escolhendo líderes por desespero financeiro, não poderá ser usado esse desespero financeiro como medida. E, claro, depois de implementado, quem que vai ser a pessoa a querer desmanchar isso daí? Não me parece que vai ter um líder querendo desmanchar isso daí. Eu acho que a questão de dominação por grupos ou por famílias, dominação de um país inteiro, de regiões inteiras, tem mais a ver com organização social e cultura do que com manutenção de um sistema de benefícios, porque os benefícios já existem por aí e, ao que me parece, não trazem nenhuma manutenção, pelo menos aí nesses países mais desenvolvidos, que inclui o Brasil, não há uma manutenção de um grupo social no poder só por causa para se manter a sua aposentadoria, né? É claro que isso acaba sendo usado nos debates eleitorais, mas não creio, não. tu acha isso? Tu acha que poderia gerar uma dominação aí? O povo vai querer manter um grupo no poder só para não perder a mamata? cara, eu acho assim que historicamente de verdade a gente observa esse tipo de personagem que institui algo assim se tornar um historicamente eu acho que a gente vai não pode negar que todos os caras que institucionalizam algum tipo de política populista eles se tornam imperadores, né cara? Então assim tem o Júlio César na Roma Antiga ele depois que ele volta lá das campanhas dele ele cria alguns tipos de programa coisa assim nesse sentido também de garantir o pão para as pessoas e aí ele vira o imperador com isso, né? Ou seja ele se se outorga como líder único da sociedade romana e acaba traído por quem? Pela elite pelas outras elites da sociedade romana né? Então ele ele acaba sendo traído pela elite porque ele ajuda os pobres certo? Mas ao mesmo tempo ele ajuda os pobres e centraliza o poder nele, né? E se transforma assim numa pessoa com superpoderes e essa é a eu diria assim a ambiguidade histórica que eu acho que a gente precisa compreender na política e na nossa política especialmente como latino americanos porque a gente tem uma descendência muito direta dessa realidade italiana e dessa origem do desse império romano que evoluiu e se desdobrou e veio parar na na colonização cristã na América do Sul né? Católico romano né? Então a grande dicotomia da coisa aí é que ao mesmo tempo a gente ama e odeia os ditadores né cara? E justamente o nosso amor ou o amor de alguns grupos a uma figura política é o que cria um ditador que é visto como ditador pra outro grupo político né? Então vamos dizer assim na Rússia hoje o Vladimir Putin ele é um cara que ele ficaria parecido com esse Júlio César histórico amado pelas massas né? Porque ele fez a vida do russo melhorar mas ao mesmo tempo ele é odiado pela elite de Moscou né? Então assim mas ao mesmo tempo ele é o cara que mantém esse ninho de cobras dessa elite na linha mais ou menos como foi a Roma antiga também né? Que as suas elites eram pessoas também ardilosas conspiradoras e tal não é toa que ficaram essas histórias né? O ateto brutus e etc Então pensa assim um cara como Bolsonaro hoje que já tem uma rejeição grande por parte da população daí só dele ceder a esse tipo de política da renda de emergência mesmo sendo contra mas ele cedendo já vai aumentar a aprovação dele pode ter certeza aí de assim esse dinheiro tá chegando na mão das pessoas as pessoas a rejeição ao governo vai diminuir né? E não tem a dúvida de que ele vai ter um lucro político nesse sentido né? Então é assim aí a gente pega outros exemplos o pai dos pobres no Brasil Jaquilo Vargas né? que foi talvez um dos soberanos um dos estadistas com maior concentração de poder naquele tempo talvez mais do que o rei né? Mais do que o Dom Pedro etc né? Então existe uma coisa curiosa aí porque se odeia muito os ditadores mas ao mesmo tempo alguns libertadores são vistos como ditadores né? E alguns desses libertadores eles são difamados né? Ou são eleitos esses super-heróis enfim é uma coisa que a gente se colocar em perspectiva alguns líderes políticos de outras regiões do mundo sei lá talvez um líder no sul da Ásia aqueles caras do tempo do Vietnã da Indochina né? dessas guerrilhas um cara como líder da Coreia e tantos outros que do lado de cá a gente vê como ditadores eles podem ser os heróis daquele daquele povo né? E o Bolsonaro é o herói de alguns aqui também né? Não sei se pelas políticas nesse sentido de assistência né? Talvez por outros tipos de regalias outras mamatas que estão surgindo né? Então eu acho que aquele que capitanear uma proposta assim ou fizer assinar embaixo de uma proposta assim certamente vai concentrar um poder estratosférico nesse sentido político né? E o poder concentrado o poder corrompe né? Então o poder concentrado corrompe concentra também essa corrupção então e aí é que mora eu acho que todo esse esse dilema esse paradoxo né? Vamos dizer político né? Que os heróis viram vilões e os virões e os vilões em alguns momentos também viram heróis né? muitas cenas e eu acho que isso é a própria o jogo do poder e a relação do poder né? O poder transformador do poder né? Então é eu acho que essa é a grande questão assim se uma proposta como essa surge em nível global como uma proposta que está sendo discutida e virando um consenso etc aí já é um pouco diferente você está vendo aí nesse momento um país como os Estados Unidos né? Um país que tem as melhores universidades do mundo dividido também entre populismo de direita e populismo de esquerda hoje o Sanders renunciou a companhia dele né? Pois eu vi ele renunciou a intenção de se candidatar ou só suspendeu a campanha? Eu vi por cima achei meio impressionante Ele suspendeu declarou suspensão da campanha e anunciou que estaria aos poucos saindo da corrida eu acho pelo que eu entendi como se ele tivesse aceitando aí ser alguma espécie de parte do governo com o Biden né? Então eu fiquei com essa impressão de que ele está aderindo a esse outro projeto né? Mas eu fiquei com muitas dúvidas assim sobre o que realmente pode estar por trás dessa reuniência dele porque eu acho assim que num contexto como o estouro que foi nas últimas semanas do coronavírus simplesmente foi a oportunidade perfeita para ele o cenário perfeito para ele eu sei que não pode mais fazer comício etc meio que interrompeu a coisa né? no meio digital a campanha o nome dele devia estar em cada vez mais alta então não sei talvez surjam outras informações de por que ele optou por abandonar a corrida presidencial mas certamente se o Sanders chegasse lá e implementasse isso ele faria algum tipo de política pública virar vamos dizer assim o Sanders Walsher entendeu? esse tipo de programa público e populista vamos dizer assim concentra esse tipo de poder e vira uma arma política que depois a gente não sabe como é que um personagem como esse usa né? e aí o Trump o Trump também é outro populista né? que do outro lado tem a sua bolha de seguidores e tem algum tipo de regalia pra essa galera né? no mundo dos empresários ele criou algum tipo de Bolsa Família dos Empresários que foi na verdade uma baita de uma renúncia fiscal né? extinguiu um monte de impostos pra grandes empresas não sei se numa tentativa de atrair capital internacional pros Estados Unidos assim mas essa é uma outra forma de virar um super herói de uma classe entende? e eu acho que é algo que ronda esse tema mesmo e ronda historicamente né? então esse tipo de política progressista não pensar assim que de fato é progressista às vezes é uma é é o mesmo instrumento político que na mão de um estadista de um governante vira autorização dele eliminar opositores né? então aí eu acho que vira esse eterno paradoxo da política e esse dilema essa questão filosófica existencial que o poder traz pra gente né? que é sempre isso assim o poder é sempre essa faca de dois gumes e sempre tem essa ele sempre se se expressa de uma forma como uma coisa ambígua né? ele sempre o poder que pode ser bom pode ser ruim e se foi bom pode apostar que em outro momento vai ser ruim não tem como não existe almoço grátis né? cara você citou o Friedman aí sobre esse tema e no final eu acho muito legal como o Friedman ele responde ele mesmo com essa frase muitas vezes né? qual será o almoço grátis desse dessa renda básica universal o que que ele explicou né? qual é o preço desse almoço grátis né? eu acho que essa é a questão e num tempo onde existe tanta tanto controle eletrônico das pessoas reconhecimento facial né? a gente 100% conectado o tempo todo realmente esse tipo de projeto né? pegando o link com o gancho com o que a gente falou do outro dia é talvez obrigasse todo mundo a ter essa conta a estar digitalizado e aí seria mais um passo para eliminar o dinheiro físico mesmo né? e aí realmente o estado ia ter controle absoluto sobre sobre a vida das pessoas né? então poderia ser um super absolutismo mundial que estaria se instalando com isso né? pegando assim o que muitos pensam ou chamam de teoria da conspiração eu penso assim que se você olhar na história não faltam exemplos de que não fique esse tipo de política pública não fica só na conspiração realmente forma imperadores e personagens absolutistas aí que vão eliminar opositores como Júlio César eliminou a rodo né? e mesmo assim foi um herói para muitos né? e aí no final a gente sempre vai ficar nessa de ficar até Hitler foi herói para muitos em algum momento né? ou criou políticas bastante progressistas nesse sentido né? de assistencialismo social e tal né? essa é a ideia do nacional socialismo né? é o socialismo entre alemães né? o socialismo que não é o soviético e esse aí é entre eslavos né? então o eu acho que esse tipo de política primeiro institui esse poder né? esse poder de lei para esse tipo de líder político e no final esse poder vira uma ferramenta letal né? e não sei eu eu pessoalmente eu eu me vejo como um varguista né? no sentido na política nacional eu acho que a gente deve muito até hoje a a a a a luta dele e ao sacrifício dele né? até hoje porque a industrialização que a gente teve foi boa parte graças a ele né? o que você acha? bom Rodrigo é não eu acho que tem esse risco sim se tu for ver não é nem precisa ir muito longe na história o século 20 todo foi cheio de ditadores né? e tem Vargas no Brasil e e ao redor do mundo todo e inclusive em países como os Estados Unidos né? com a família Bush com outras famílias que sempre dominaram o poder né? entramos no século 21 com a mesma coisa ainda problema não resolvido né? o Putin tá lá como tu falou o Xi Jinping acabou de conseguir mais tempo no no poder né? na Venezuela se mantém mais ou menos a mesma coisa existe um monte de de reinados ainda com reis né? rainha rainha da Inglaterra não é tão fraquinha assim de poder não é uma coisa tão sem poder tem o seu poder ali não só na Inglaterra mas em outros países então nós entramos no século 21 já com essa sempre com essa tendência a a essas espécies de ditaduras né? se existe uma sabedoria nisso ou não é difícil né? eu gostaria que não eu gosto da alternância de poder mas se pudesse por mim no ponto de vista aí tava o Lula de novo aí 16 anos aí né? fez um bom trabalho e aí entra nesse problema aí toda vez que fizer um bom trabalho é vamos tomar atitude pra tirar a pessoa pra não ter risco dela virar uma ditatorial né? e isso é e isso talvez possa se agravar mais ainda pela questão que agora se fala na criação de uma constituição global né? então estamos falando de uma constituição global estamos falando também de um executivo aí centralizado ao redor do mundo né? e aí vai estar o que? vai estar o Putin o Trump e o Xi Jinping disputando eleições pra presidente do mundo né? tentando alterar a constituição pra se reeleger em 2050 não sei eu sei que eu acho que é o seguinte a gente vai ter que passar pra essa experiência aí de globalizar a organização social agora se isso vai nos trazer o risco de uma ditadura global ou se vai ser ao contrário né? uma organização global vai acabar diminuindo os poderes internos dentro dos países aí não sei eu acredito na criação de sistema né? Rodrigo então tu imagina aí vou dar um exemplo assim imagina que essa questão da renda básica cidadã seja feita através de uma blockchain através de um dinheiro único você pode programar que a distribuição do dinheiro seja automática toda vez que alguém faz uma transferência é descontado 5% digamos e aí toda vez que esse dinheiro 5% é descontado é automaticamente distribuído entre o que foi programado para ser distribuído então esse sistema estaria independente de quem está no poder eu acho que quanto mais complexo se torna o sistema mais difícil fica para uma pessoa só tomar o poder mas também não sei eu acho que é um risco a gente tem quantidade de filmes futuristas de um futuro ditatorial global tem esse pensamento esse medo aí mas qual seria a outra alternativa seria um anarquismo de bairro não vejo isso possível então é uma pergunta que eu não sei eu acho que é uma experiência que a gente vai ter que passar e pelo menos é o que parece por mais ditatorial que tenha sido qualquer um todos caíram não se mantém seja derrubado pelas próprias elites seja derrubada pelo próprio povo chega uma hora que não se mantém e ao que me parece assim na visão superficial da história conforme mais passa o tempo menos espaço há para essas ditaduras porque há o aumento de consciência aumento de consciência então não é tão fácil cada vez fica mais difícil tu enganar então agora tu disse que a renda básica poderia aumentar isso até poderia mas agora tu pega aí a finlândia em 2017 está sem áudio aí agora sim certinho? bom Rodrigo é um bom ponto isso que tu botou se essa renda básica poderia criar mais condições de ditadura não sei o que dizer eu sei que as ditaduras e os poderes absolutos já existiam antes dessa renda mesmo que que houvesse uma pequena distribuição uma pequena caridade do Estado essas ditaduras já existiam antes se vai aumentar ou não eu não sei eu fico imaginando por países eu acho que é tudo questão de cultura do país em 2017 começou o seu projeto de renda básica eu fico achando não me parece tudo que foi essa finlândia que eles estariam elegendo um líder absolutista só para manter essa renda agora é claro por que o Putin segue no poder porque ele melhorou as condições de vida do seu povo e o povo sentiu na pele então eu acho que a partir do momento em que tu já está com o povo numa situação precária toda melhora qualquer que seja vai ser vista com bons olhos e vai acabar sendo associada a um líder específico mas eu acho que a partir do momento em que tu tem uma estabilidade social já com um longo prazo fica muito mais difícil dessas lideranças assumirem mas a ditadura ela está aí o poder mundial é compartilhado por poucos historicamente e ainda até hoje e assim não sei até dizer se essa renda básica vai agravar ou vai agravar esse quadro quando vem melhorar daí é algo que eu acho que a gente vai experimentar porque o que eu acho só é que a questão da renda básica me parece inevitável para manter a renda maior do social inevitável essa redução de renda e o que nós vamos ver é esse experimento social tudo experimenta sempre uma novidade então eu acho que vale a pena pagar para ver é o meu ponto de vista eu acho assim que existe um motivo pelo qual esse tipo de de política é discutida por vários pontos de vista e ao longo da história ela já foi até testada em lugares épocas muito distantes da nossa e eu acho que realmente esse tipo de ferramenta de tipo de política promove um progresso e ao mesmo tempo que por ser tão poderosa é uma ferramenta que acaba sendo instrumentalizada para por atores políticos e aí é que mora os dois lados da moeda e realmente não tenho dúvidas de que de alguma forma isso vai ter seu preço nesse sentido eu entendo que vai ser muito mais na questão do controle cada vez mais esse micro controle que existe sobre a gente agora se você fala alguma coisa perto do seu celular daqui a pouco aparece um anúncio daquilo ali então a gente já está meio que avançado nesse sentido de estado Jorge Orwell e aí você receber uma mesadinha do governo só contribui para você aquilo que a gente falou antes você meio que ter uma dívida com esse estado esse governo esse poder e até cria uma situação assim quem quer que fale mal desse cara ele é um cara que é um traidor alguém que pode ser vítima de um linchamento vai 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 questionar o pão dos meus filhos cara como é que é quem está dando o pão dos meus filhos então assim é aí que está acho que a grande questão é se o Maquiavel estava certo ou não tipo os fins justificam os meios quando né quando os fins justificam os meios né tipo assim pro Vargas eu acho que eu acho que a gente saiu no lucro os fins justificaram os meios agora tem outras situações onde onde esse tipo de construção fica inaceitável né às vezes ali existe um um sacrifício muito grande para os fins né um sacrifício muito imoral muito é muito violento né eu assim não me incomodaria se alguns personagens que a gente é comenta fossem os pagadores da conta né tipo grandes fortunas coisas assim do tipo agora quando esse processo político em geral acaba acaba caindo para eliminação de alguém entende e aí e aí que mora a questão assim tipo quando você acha legítimo a eliminação de alguém alguém vai achar legítimo a sua eliminação também né e aí é que mora esses dois lados da moeda que eu estava falando né então assim esse 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 níquel grátis que a gente ganha vem com chumbo grátis do outro lado né e eu acho que no nível global o que que poderia vir a ser esse executivo que você falou né é eu acho que que a nível global o um projeto como esse poderia ser uma uma baita subtração da soberania regional dos países né principalmente esses países mais mais distantes do do dos centros internacionais de poder então vamos dizer assim países talvez como África do Sul Indonésia Brasil Peru esses países passam a ser ainda mais controlados pelo por uma administração externa né uma administração que não acontece aqui você vê assim tipo chega aí funcionários de bancos suíços e fazem live com gente do governo brasileiro fazem live com o governo do mundo todo né porque de certa forma eles eles são os chefes né desse desse tipo desse sistema econômico né e então eu acho que na prática o que você veria seria assim um executivo regional local cada vez mais sobre isso né assim talvez na na linha do que a gente está vendo o exército brasileiro desempenhar o papel bizarro do exército brasileiro né eu diria e e outros exércitos nacionais fazendo a mesma coisa né assim tipo se tornando quem sabe uma polícia uma polícia regional né uma polícia local ali que uma tipo uma costa rica talvez os países deixando de ter exército para ter polícias e e a alta finança comandando tudo né assim propina para todo lado e realmente uma eliminação da ideia de nacionalidade né dessa figura nacional né eu acho que o Brasil é um dos países que esse processo tem que estar mais avançado né e a possibilidade da gente virar uma espécie de um protetorado internacional uma coisa assim uma terra sem independência que vive assim simplesmente no aguardo das ordens dos Estados Unidos da Europa da China da onde for né é muito grande até porque eu acho que a gente é muito voluntariamente isso sabe o brasileiro tem uma alta capacidade de realmente aquilo que você falou da vagabundagem talvez é um pouco isso assim o brasileiro não tem muito projeto próprio sabe não tem muita às vezes se a pessoa não tem um patrão lá ela não ela pega e passa o dia inteiro que desperdiça o tanto dela então e aí quando não tem um patrão acaba existindo essa ociosidade né que sim pode ser um ócio criativo mas ainda assim um ócio que pode ser um procrastinador também um ócio procrastinador e eu acho que um país que ainda tem tudo para ser feito né tem tudo a ser feito ainda né tem vastas regiões que não tem o mínimo de infraestrutura não tem né nem energia elétrica é a procrastinação é uma questão é séria para o Brasil e aí é o que você falou da vagabundagem né é ainda tem muito a ser construído ainda tem muita simplesmente coisa a ser limpa porque não é limpa então é e muita gente ociosa que em vez de limpar de fazer qualquer coisa não né fica realmente se se entrega esse a essa ociosidade procrastinadora então eu acho que o que o o esse esse tipo de projeto ele de certa forma ele também rouba isso do beneficiado né tipo assim rouba dele esse esse essa luta própria com a natureza pela sobrevivência né e enfim eu sei que no meio da quarentena do coronavírus declarar isso não é muito interesse mas eu tô falando num sentido abstrato né porque essa ideia da renda minha não é nem nova e realmente assim ela invoca essas questões um pouco abstratas né nesse sentido mas é de certa forma uma renúncia que você faz a tua autonomia a tua soberania individual vamos dizer pra ter aquele conforto que pode ser um pouco uma um arrebanhamento né uma coisa assim um cabresto uma coisa que que tu aceita isso bom beleza né é como um concurso público né que que se faz pela estabilidade não tanto porque você é o que você gosta ou porque é o que você sonha né o que você acredita mas a estabilidade né então esse tipo de aposta na vida um pouco barrigando né a vida assim né pelo conforto eu acho que isso tem um que de é de transformar a gente no gado mesmo né nessa nessa multidão meio sem autenticidade própria né sem vontade própria e isso eu acho que tem um outro lado que é bastante perigoso quando você vê isso nessa macro escala né mas ao mesmo tempo tem o perigo dessa multidão não ter o que comer né e ficar então eu acho que talvez é por isso que essa questão realmente pede uma pandemia pra virar uma pra ser discutida de verdade discutida pra valer né porque até aqui era quase que uma ficção né e aí precisa virar um filme de terror de ficção pra talvez a gente discutir uma ideia um pouco ficcional mas que também é uma ideia uma ideia muito plausível né senão não teria gente de todos os campos políticos defendendo né eu acho particularmente que eu defendo sabe que eu sou a favor de uma ideia assim eu acho que os benefícios são maiores que os os malefícios mas não tenho dúvidas de que são reais esses 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 custos né esse outro lado da moeda e e com com é isso cria novos perigos nesse sentido e criaria assim também uma nova necessidade do do cidadão de ser um 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 cidadão ativo no sentido político né de exercer a cidadania no sentido mais pleno e preferencialmente mais civilizado né cara porque porque assim é eu acho que a politização dos ignorantes foi outra coisa que produziu esses ditadores modernos que que né da era do facebook se você pensar assim pensa que como seria se um sujeito como o Zuckerberg criando essa moeda aí o Libra ele pega e deposita lá todo mês na sua na sua face conta né um face coin que 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 todo mundo no mundo passa a receber porra esse cara seria o maior ditador da história né o maior Júlio César que já que já passou pelo mundo porque ele tem quase tem dois bilhões mais de dois bilhões de de seguidores de usuários do serviço dele né então isso é algo que nunca se viu e eu acho que é um puto exemplo de um já um super governo super governo internacional né e que controla nações inteiras com esse tipo de ferramentas você vê o Zuckerberg controla o Brasil hoje com ferramentas como o whatsapp e o facebook e o instagram que não são nem gratuitas né mas mas assim só de você ter o whatsapp gratuito o plano de dados gratuito você já entrega a presidência do país pra ele que dirá se fosse um uma 600 na conta 600 reais na conta todo mês pô aí realmente o cara vira imperador né sim é o que eu acho Rodrigo eu acho assim na questão de governança global a gente já vive num mundo em que existe uma governança global e o Brasil é subalterno nisso e só que essa governança não é democrática né não há uma possibilidade de escolher e eu acho que pela tendência pela globalização e pelas capacidades da tecnologia e de comunicação entre as pessoas e velocidade que a informação circula eu acho que há uma tendência aí de globalizar as tomadas de algumas decisões então a questão a discutir não é se isso vai ocorrer ou não me parece que é mais qual tipo de governança global que vai ter e na questão da da renda básica eu acho que eu acho que entra aí as diferenças entre as rendas básicas na questão dessa formação de ditaduras por exemplo e uma é nesse modelo brasileiro da renda básica como bolsa família em que existe uma seleção das pessoas existe uma condição para tu receber isso pode gerar isso realmente pode gerar uma um aproveitamento aí para os líderes agora nesse modelo universal em que não importa quem tu seja e não importa o que que tu faça pode ser até um presidiário mas tu recebe igual isso daí já muda tudo porque é incondicional então a renda básica condicional eu acho que traria mais risco de absolutismo e a renda básica incondicional em que todos recebem independente da sua renda ou de qualquer coisa talvez fosse um alívio agora eu acho eu vou eu vou te responder porque que não seria universal realmente o apoio a uma proposta dessa sabe por que Roger porque você vê em geral esses líderes populistas mais populares eles acabam sendo apunhalados pelas elites né ao longo da história esses casos que a gente já viu é justamente porque a elite precisa dos miseráveis pra poder explorar aquela aquela massa de aquele capital humano barato né não é isso assim eles querem comprar aquele capital humano barato agora quando você tem a renda básica aí esse capital humano carece bastante o valor dele e e aí justamente eu acho que essa a a classe que se opõe a um projeto como esse então ela não teria como ter esse apoio universal porque o apoio realmente da massa seria na massa né a massa de apoio a esse projeto seria da massa agora a elite seria com certeza contra porque e a encarecer seus modelos de negócios né você vê que esses empresários varejistas aí que estão apoiando o governo Bolsonaro eles não 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 desistem das ideias das políticas mesmo consumo retraído eles estão felizes porque não não estão pagando todos os direitos que pagavam antes etc né e e alguns estão estão sentindo na pele mas mesmo assim a ignorância deles é é maior do que do que o bom senso nesse sentido de entender que o consumo aquecido interessa toda a economia né mas são tiros no próprio pé é eu percebo que realmente nesse nessas horas as classes as elites ou as aristocracias são bem pouco inteligentes nessa hora de perceber como o papel deles é sistêmico né eles acabam pensando no benefício individual o tempo todo né ou é uma questão um pouco mais psicológica assim uma questão de relação com poder e dominação sabe que simplesmente eu preciso ter um fraco pra eu ser forte né e eu acho que esse talvez seja assim o núcleo da ignorância humana da ruindade né onde realmente eu acabo votando pra que existam sempre pra sempre miseráveis pra eu poder me sentir melhor que eles né o superior de alguma forma né e acho que isso no Brasil é uma cultura uma cultura bem bem as claras quase tem muita gente que verbaliza isso até nesses meios empresariais assim ou tipo assim coisas como o ministro falou né tipo pô empregada indo pra Disney né então esse pensamento com certeza ele é o que mais se opõe a uma ideia de uma ideia assim de renda básica universal o que você acha sim é eu acho que assim a única vantagem se tu é empresário de grande porte a única vantagem de tu ter uma nação com um salário cada vez menor é se teu dinheiro vem da exportação né porque aí tu vai ter maiores lucros e aí claro tu tem que contar que o outro país esteja com salário cada vez maior pra poder exportar cada vez mais mas pra quem é a nível nacional eu acho que é eu acho que é mais ignorância mesmo né porque quando tu é a questão do especialista né quando tu se especializa muito tu fica com a visão micro e tu não vê a visão macro e aí tu ah não vai ser melhor pra mim pagar salários menores sem se dar conta que que a nível geral tu vai diminuir tu as vendas também né e aí entra nesses ciclos aí em que tu precisa só negar imposto aí tu precisa apoiar um presidente que vai te garantir que tu que tu possa seguir só negando imposto porque o teu negócio não tá muito sustentável já né a partir daí e eu e eu acho que o Brasil tem essa elite um pouco diferente que é de outros lugares do mundo aí que é essa elite mesquinha mesmo aí e que demonstrou toda a sua a sua cara mesmo né então por um lado bom eu vejo eu vejo um lado bom de tudo que aconteceu nos últimos anos aí no Brasil porque pelo menos agora a gente sabe o nome de todo mundo e sabe qual é a opinião verdadeira né sim então eu acho que isso daí vai ter desmascarados eu acho que isso vai ter vai ter consequências no futuro mas claro sempre falo né eu posso estar sendo muito inocente de achar que estamos aumentando a nossa consciência às vezes não né pode ser que não mas é isso Rodrigo eu só fico com a satisfação de que com todas as máscaras caindo caindo por aí eu continuei falando exatamente as mesmas coisas e com a mesma cara que eu tinha e falando das mesmas pessoas também e então assim enfim pelo menos eu eu não não é paguei esse mico e eu acho que é como você falou quem quem passou por esse período aqui manteve a coerência né porque em alguns momentos a gente foi minoria né agora agora a oposição a esse governo os panelaços etc estão aí toda noite mostrando a rejeição né mas durante um tempo a gente teve que ficar calado enquanto se tocava se se estourava um fogo de artifício por aí né e então assim é ao longo desse período a gente manteve o mesmo discurso e agora esse o discurso agora a realidade mostrou o que que é o que que era é teoria de da cabeça do economista e o que que é a realidade na prática né o que que é realmente o sistema privado o sistema público a gente tá vendo tudo isso e tá sendo muito pedagógico né pena que tamo tendo que perder pra aprender mas é a política é é uma coisa que cada dia é um dia né cara então é eu acho que ainda tem muita coisa pra rolar ainda esse ano então vai valer por uns quatro né nesse sentido político esse ano vai chega a estar cansativo né chega a ser cansativo é com certeza bom Roger eu acho que esse papo não acaba hoje né seguramente a gente vai encontrar algum algum link aí alguma outra novidade mas eu eu achei assim que a gente é eu me surpreendi como a gente conseguiu cobrir tantas faces dessa questão né pegando por um ponto assim eu acho que esse conteúdo aí vai vai ter vai ter outros curtidores por aí porque é acabou me fazendo um 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 debate longo aqui mas também o que se se juntou aqui foi bem bem compactado e bem produtivo né sim e aí não só a nossa discussão vai longe como a nível global acho que vai longe aí eu acho que tá só começando né é só começando essas discussões aí quer dizer já existiam né mas agora entraram na numa discussão global aí vamos vamos acompanhando né você vê que vai em algum momento se cruzar esse papo da renda básica universal da do dinheiro eletrônico deu uma travada aqui Rodrigo eu disse que tudo vai se cruzar a renda básica universal dinheiro eletrônico sim vai se cruzar bom são interdependentes né eu acho que agora é um mundo nitidamente completamente interligado né e já tava visto na questão econômica agora com o vírus se mostrou que na forma de organização está completamente interligado não existe isolamento possível né o vírus pega todo mundo bom mas é isso aí nos vemos amanhã encerro minha fala aqui valeu então tá nos vemos amanhã muito obrigado deu uma espalhadinha agora no vídeo aqui mas deu pra entender tudo show tá valeu Rodrigo tchau